Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos continuar com aquela nossa base das duas lives seguidas, do sábado e do domingo. A base está indo muito bem, tem uma quantidade razoável de água ainda aqui, deixa eu ver se parou de pingar a água poluída aqui, já parou, eu parei porque o jogo travou né, o jogo travou, eu aproveitei e já finalizei a live, mas eu estou exatamente naquele mesmo lugar. Vou colocar um pouco de oxigênio poluído aqui, vamos fazer um resodorizador aqui para resolver isso, talvez eu já comece a produzir algum aço né, seria uma má ideia não. Está aqui nesses lugares aqui em cima, talvez eu comece a produzir algum aço, vamos mudar esse bloco aqui, bloco adiabático de cerâmica. Ih rapaz, não deu, vou fazer mais. Cerâmica está... Aqui está né, nessa atualização aqui, cerâmica está o bicho. Cadê, já começou a bombear a água aqui. Ah, falta ligar o cano. O cano não é energia. Aí, beleza. Zumbi essa água quente lá para baixo, onde é que foi que eu mandei o cano? Passar por aqui e vem para cá, não é isso? Cano, é isso mesmo. É aquela água quente toda que está ali em cima vai ajudar a derreter esse bioma aqui. Fiz esse esqueminha aqui para tirar um pouco de... De hidrogênio daqui. Poderia até diminuir um pouco mais essa... Essa emissão aqui. Mas, falta 1.8 ciclo já para isso aqui entrar em... Sobre pressão? Em sobre pressão não, em... Eu tinha... Ah tá, eu desci aqui para explorar aqui né. É aqui que eu tenho que fazer. Aí vem aqui. Passar por aqui. Vem por aqui. Entra aqui. E aqui eu consigo... Cobrir que vulcão que é. Muito bom. Eu desci aqui para ver o que era esse gás natural, mas era só o gás natural mesmo espalhado na tela. Vamos dar uma focada nesse episódio aqui na produção de... E aço já né, por que não? Como é que eu estou aqui? Eu inverti o lado aqui da subida. Ferro. Ah, olha aí que beleza. Perdendo o recurso já aqui né. É um erro. Construir aqui. Construir aqui. Cancela, construir aqui. E aqui eu faço a porta para travar essa saída aqui de... Agora o... O meteoro não consegue mais entrar aqui né. Nessa parte. Olha o bicho novo aqui ó. Show Vivoli. Olha, ele se enfiou na terra aqui ó. Olha lá. Ele é rápido hein. A porta aqui rapidamente. Muito bom. Ih rapaz, faltou a escada aqui. Aí, muito bom. Olha a descida ó. Fechou de bola. Chegou mais um duplicante. Escolhi um duplicante. Dois de Atlético. Não, 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 não. Deitar todos. Tá. Eu quero começar aqui a produzir... É... De 800 de... Acho que eu vou fazer isso mesmo. Cadê? Quanto de água eu tenho armazenado aqui? 62 quilos. E aqui eu gastei tudo desse lado né. Não, vamos parar de gastar aqui. Peca aqui. Peca aqui. Entrando no elemento errado ali né. Fazer mais argila. 43 toneladas de carvão. Aí o cara vai lá. Quer fazer carvão como curas. Aí não né. Aí é demais. Muito cloro aqui ó. Preciso... Fazer esse troço aqui descer. Vou aumentar mais essa área aqui de baixo aqui. Ele conseguiu chegar lá? Caramba, faltou aqui. Tá, agora eu já tenho cerâmica. Eu quero focar nessa parte de começar a produzir... Metal. Metal. Aqui. Vou bloquear o calor. Aqui. Aqui. Esperar os fornos produzirem. Bom. Aqui já tá bloqueado. Vamos lá. Vamos fazer uma refinaria. Sempre faço uma refinaria com... Com material... Termorreativo, tá? Pode ser rocha sedimentar. Pode ser obsidiana. Nunca façam com... É, agora não dá mais pra fazer com absalito né. Vou fazer com rocha sedimentar. Vou colocar uma aqui já. Pode ser aqui. E a outra do outro lado. Por que eu falei que ia fazer uma... Falei que ia fazer não. Vou fazer né. Quebrar aqui ó. Não. Quebra aqui não. Nessa altura aí tá bom. Fazer uma... A ação de energia de carvão. A carvão aqui. Por enquanto. Só que eu tenho... Gás natural lá em cima já me esperando né. Aqui ó. Pensar em alguma coisa. Poderia construir a porta. E vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos ver o que os duplicantes aprontam. Se eu colocar pra cavar tudo isso aqui. Vamos ver o que eles vão aprontar. Como é que tá os trabalhos? Hirokin. Gabriel. Shinegani plays. Thiago já pode construir a parte da automação. Bem na hora. Porque eu já tenho engenheiro elétrico agora. E engenheiro mecatrônico. Eu vou fazer a usina. O Thiago já pode ser... Zelador. Hirokin já pode ser... Todo mundo zelador agora né. Pra aumentar a capacidade de carga. Zelador. Zelador. Muito bom. Eu gastei toda minha água aqui né. Mandei lá pra baixo. Não era pra ter feito isso. Não descobri porquê. Porque eu ia usar o excedente de água. Pra... Pra produzir metal. Ia ficar muito bom isso aqui. Porque... A água sempre ia resfriar de volta. Ia ficar muito bom mesmo. Na verdade eu ainda posso fazer isso né. É só eu mandar a quantidade de água lá pra dentro. Já se eu conseguir mandar 800kg pra cá. O ideal seria uma plantinha do frio ali né. Pra... Se é que eu posso pôr duas. Eu construí diferente da de lá né. É. Construí diferente. Faz. Começar por esse lado aqui. Que esse lado tem mais água. Muita água quente vindo aqui. 62 graus. E aqui tá a 7 graus. É que eu não tirei de propósito. Pra formar essa barreira natural ali. Ah é o vulcão mano. O que eu vou fazer com o vulcão aqui embaixo? É isso. É o terceiro vulcão seguido. Que o jogo me dá nas duas séries. Tomando as duas séries. Tem mais nada aqui. No ambiente frio. Sempre bioma gelado. Sempre é difícil encontrar. Fruturas. Aqui a minha. Estrogênio. Aqui ele não consegue passar. Porque não dá pra passar por aqui. Tá tirando daqui a água. Tô usando energia daqui ó. Tá vendo? Já serveu pra alguma coisa já. Produção de oxigênio aqui. Como é que tá a coisa aqui? Temperatura. Ok. Não tá indo muita gente ali em cima ainda. Depois eu vou resolver esse problema da temperatura. Aqui nós fazemos isso. Isso aqui tudo vai deletar. Aqui eu vou passar. Tá bom. Ih, deu ruim. Como é que vocês vão sair daí agora meus filhos? Consegue. Consegue. E aqui? Beleza. Aqui você vai construir um bloquinho. Rocha Igne. Só vou passar pra lá. Tem rocha Igne aí. Só pegar. Muito bom. Pra tirar isso daí. Eu tenho que proibir a passagem por aqui ó. Continuar fechando isso aqui com o bloco adiabático de rocha Igne. Vai ser nosso limite de tela, né? Pode tá marcado aqui. Marcado aqui. E aqui é só pros duplicantes não passarem pra lá com os trajes. Eu não tenho planta do frio. Aí, boa. Mais dois vasos. Aqui. Eu não lembro qual é o tamanho da refinaria. Acho que é quatro. Três. Três. Três por quatro. Beleza. Pegar mais planta do frio. Aqui. Eu consigo pegar. Cadê ele inteligente? Sobe aqui. Sobe aqui. 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 E aqui. E sobe aqui. E agora? Pronto. Corta aqui. Pronto. Aí. Pronto. Ah, pelo maldito Eu consigo ir também, né? Olha a Show Evole ali, se divertindo Abre aqui Ficou difícil de chegar ali E as plantas do frio E mais aqui Mais aqui Mais um dupe Vamos ver quem é Vocês viram que eu já estou sossegado de água já, né? Eu estava com um probleminha de água, mas já não tenho mais esse problema Nenhum desses aqui me interessa Produzir mais cerâmica Afeitar a decoração Temperatura Ok Depois primeiro laudo Qual a minha ideia aqui? É não usar água poluída Porém Vou fazer isso aqui Cano Ponte É, fazer isso aqui A saída Pra cá Pra cá Então sai Entra uma ponte aqui Cadê a ponte? Entra uma ponte aqui Da ideia Só preciso que entre uma certa quantidade de água aqui Pra Pra eu ter o primeiro giro Peraí, fiz alguma coisa errada aqui É, tá certo Desse primeiro giro de água Tá do outro lado Mesma coisa Cano Ponte Divertido aqui Não, tá certo A saída de água Vai lá pra cima A entrada E a descida E a descida Vem pra cá Vem pra cá Bom Vem pra cá Esse vem pra cá Esse vem pra cá Tô de bola Vai ter parado já aqui o sistema, né? Começou a armazenar água Tá parado Muita água quente ainda Agora ela voltou ativa Caramba Ok Vai dar certo Vai dar certo Só preciso começar a produzir energia pra isso Vamos lá Vamos começar Deixa eu ver se eu lembro aqui Como é que faz Vou dar uma pausinha aqui Deixa eu pegar minha cola Cadê meu Meu layout de gerador Que eu não lembro de cabeça Ah, achei Agora eu tenho muito ferro Então eu preciso de dois de altura no começo Pode ser arenito Pode ser arenito Perdi minha cola Dois blocos Três blocos O quarto é Do ponto Aí cabe dois Quatro, seis, oito Isso aí Aí pula um bloco Na verdade são três, né? Três, acabei de falar que são três e faço quatro Certinho Certinho Tão trabalhador, viu? Tão trabalhador, viu? Tem que reclamar não Melhoraram muito Uma grama de ouro, né? Toma Tiradores a carvão Tiradores a carvão Começar assim É pra eu já ter uma produção de energia Aí aqui vai o bloco Assim Bloco aqui Bloco aqui Bloco aqui Bloco aqui Cabo de alta potência Aqui 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 E aqui Uma porta Uma porta aqui Tem Como é que não se construiu? Tô de bola Posso construir alto coletor? Posso Tenho quatro toneladas Ih, caramba Será que eu tô produzindo ainda Sem parar aqui? Ups Vacilo Tá bom Pelo menos vai dar pra construir tudo aqui A parte da logística Um alto coletor vai aqui E o outro vai Aqui Eu vou fazer tudo já no esqueminha Aqui E Aqui Certo Embaixo Eu faço a parte do armazenamento Então Certinho Vai dessa altura aqui Ó Continuando Depois eu vou mudar os blocos Tá Depois aqui Até aqui Até aqui E aqui Fecha assim Eles não conseguem entrar por esse lado Eles só entram pelo lado de lá Então vamos finalizar aqui essa parte Então esse bloco aqui Mais três Aqui são mais três Aqui dá um pulo Três blocos Vai a porta aqui Dois espaços Bloco até em cima Mas que ela caiu lá dentro Era pra ter fechado Era pra ter fechado E planta ali Também tem enquanto não desconstruir Falta 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 tirar essas plantas daqui Aqui no meio vai uma estação Eu vou Eu não vou pôr a estação Eu vou fazer o layout Só por fazer Só por causa da distribuição Do Pegou mais um dupe Irritada Três de atlético Dois de construção Beleza Vou pegar o Thales O Thales vai ser o Codex Que o Codex Reclamou aqui Respondeu a pergunta Mas tá bom Tá na base Seja bem-vindo o Codex Vai entrar aqui Você vai ser mensageira Glauber Cadê o Glauber? Mensageiro Willy Amado já Masterizou já aqui Será que ele pode ser Ele tem 20 de moral Precisa de 20 Não Vamos pôr o William Amado Para fazer outra coisa Estelador Para ganhar o O bônus Aí Espera aí Doze duplicantes Doze camas Beleza Faltou uma planta do frio Deu certo a parte da água Aqui É Mais ou menos Quase lá Olha Tanto de cloro Aqui Toda barrela Aqui dentro Resolver isso Já já Estou preocupado É ficar parte da geração Da energia Primeiro Aqui eu tenho que colocar Errei Isso aqui Está errado Tudo errado Só escavação Que está certo E aí Eles conseguiram escavar Eu coloquei para escavar Não Não conseguiram Só tiraram as laterais Vou fazer direito Isso aqui Na verdade Eu não vou colocar É Eu vou colocar Do outro lado Aqui Porque se eu precisar Fazer alguma coisa Para esse lado Eu vou ter energia Porque se não Depois eu vou me arrepender Então aqui é Um, dois, três Quatro Três aqui Três aqui Eita Errei Aqui Escada Vem aqui Energia Transformadores Ah Droga Ok Foram os blocos Aqui 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 E Tem mais blocos Que vão aqui Saiu um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Certo 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 Cabo de alta potência Vou dar um layout Aqui Para não Fez aqui Fez aqui Um bloco aqui Apagarzinho Vai saindo E E aqui Esse bloco Eu tenho que trocar Pelo menos Um bloco Que eu tenho que trocar Para descer Esse dióquio de carbono Como é que ficou A parte da água Tá voltando ao normal Ali daquele lado Enquanto eu não der energia Ali O negócio não funciona Vou fazer isso aqui Fazer aquele esquema Que eu fiz Acabou Na mesma linha De Dois Aí ó Na mesma linha Colocar duas Eita Não tá saindo nada Na mesma linha De energia De dois Kilowatts Colocar Para funcionar Dois Duas refinarias Ok Até aqui Um bloco aqui Um bloco aqui Ceradora de carvão Aqui Ação Torre de energia Logística Mais um receptáculo Aqui Mais um receptáculo Aqui Autocoletor Um aqui E Um aqui Finalizar os coletores A bateria Que ensina Pra eu construir Eu vou ter que fazer Um esqueminha Aqui Eu manter Desse jeito Aqui Eu vou sobreaquecer Essa bateria Trocar Isso Tá isso Aqui Vai chegar lá Aqui vai uma bateria Inteligente Tem que botar o cabo Aqui Senão Não É Agora o cabo De alta potência Aqui 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 E E E E faltou também Tem que caminhar Uma de ouro Parte da automação Jamais se esqueçam disso Já tá funcionando Já Vamos meter aqui Já ferro Pra fazer Isso funciona Tudo já As duas Tô louco E aqui Nós vamos fazer Também um pouco de ferro Aqui Tá água É responsável Por operar Tiago Kinigani Por enquanto Só Eita Se eu não colocar Automação Aqui Vai lascar Tudo Meu Certo É isso Estão ligados Não estão ligados Em energia Vamos fornecendo Ali Porque Não tá ligado Nessa bateria Aqui Faltando energia Como assim Ah Não tá ligado Na bateria Vou ligar A bateria Aqui Finalizar Aqui Logo Esses cabos Automatizados Aqui Aí ligou Na bateria Bateria Com 90% Ela para Com 15% Ela liga É Se eu construir Esse cabo Aqui É difícil Ativar Essa estrutura Aqui Eu posso Fechar Tudo Já Valor Eita Vai aqui Mano Esse cabo Aqui Portinho Aqui Ninguém vai cortar Esse cabo Vamos meu povo Pegou mais um dupe Mas eu não vou pegar Não Tá comendo Meu carvão 47 toneladas Também eu tô Aí Boa Agora tem energia Liga Muito bom Faltou ligar Todas essas tranqueiras Aqui dentro Para fornecer Energia Aqui Energia Não Liguei Liguei Agora tem que fazer A parte da Logística Dos trilhos Aqui Aqui Ótimo É aqui O meio Uma redundância Aqui Ótimo Carregador E Desce na energia Pior de tudo É isso É um cabinho Aqui Termozinho Mesmo É isso aqui Desconstruir Aqui Desconstruir Só um mesmo Por enquanto Aqui é só Para abastecer A brincadeira Três para lá E três para lá Três para lá E quatro para lá Energia Isso aqui O que deu falta De energia Zero Joules Carvão Carvão Sério Consumível Carvão Seriedade Seis Carvão Aqui Cadê? Carvão Prioridade Prioridade Tete É O que é que parou O que é que parou É isso que eu quero Quero frio Quero frio Vai demorar um pouquinho Para friar Porque eu não fechei as paredes Tá bom Tá esfriando Tá bem gelado Já aqui Eu só quero saber Por que Que parou Pegando carvão Já Colocando ali E Cobrir O que que aconteceu Aqui Agora tá me incomodando Já já vou tirar ele Pera aí Eu não tenho bastante tempo ainda Estamos com 20 minutos de episódio Quase nada Colocar o primeiro Aqui E aqui O que que está acontecendo Energia Conectei esses dois cabos Aqui É isso mesmo E agora Agora tem Caramba Que vacilo Voltou a produção Terminou Vamos ver Show de bola A água vai descer quente Para cá 72 graus Vai entrar no reservatório E o reservatório Vai Mandar para lá Água bem quente 71 graus Que vai sair a 40 graus Coluída Perfeito Perfeito Já começa a minha produção De ferro Como é que ficou A temperatura Aqui Tranquilo De mais Planta do frio Não quero abrir aqui Porque esse gás natural Vai me atrapalhar Ou não vai Não sei Vai subir né Já já vai acabar Essa festa Aqui Olha o tanto De água Que tem aqui Como é que está Minha água Aqui da base Está ótimo Já vamos começar A preparar Os reservatórios Eu não vou fazer O tacozinho Aqui do outro lado Eu vou pôr Reservatórios De água fria Aqui E eles vão suprir O meu oxigênio Essa água Aqui Naquele esquema Que eu estou fazendo Lá em cima Queria deixar esfriar Mais ainda Essa água Bastante planta Do frio Para pegar lá dentro Não vai dar tempo De ir lá Cara Eu não fiz a bomba De tomar alguma De ouro Tá Essa porcaria Também Está vazio Aqui de água Já mandou Tudo a água Que tinha para mandar Olha lá Tanto é que está Mandando 2kg De água Em vez de mandar 10 Aqui está dando Tudo certinho Uma frio Aqui Como é que está O hidrogênio 5kg Essa bomba Está zoando Minha produção Aqui Construir logo Ela Sai daí Mano Pegar a insulação Aquela bomba Ali que está Gastando meu hidrogênio Aqui em cima Beleza Voltando lá No carvão Espera aí Por que acabou a energia Aqui Conectado Aqui não está Conectado Falta aqui Só vai funcionar Quando isso aqui Vai lá agora Bom Aê Garoto Vamos construir esse trilho Aqui agora No vídeo Você construiu esse trilho Construiu Opa Errei Aqui Carvão Para todo mundo Prioridades Aqui Não precisa mudar A prioridade Para quem está se focando Você foi fazer aí Você está maluco Vou te ajudar Você foi fundo Mesmo Corre Corre Vai da frente Corra Por que você vai me buscar Lá embaixo Ervão Bastante água Ainda aqui Mas eu quero Essa água Aqui Essa água Aqui É que me importa No momento Já vai derreter Tudo aqui Isso aqui Vai ser uma beleza Não vai derreter Tudo Está ocioso Já Adormente Próxima atividade 34 ciclos Deu tudo certo Prioridades Já tem bastante carvão Já posso mudar Aqui já Para Prioridade Dois Aqui E um Aqui Ok Vai se auto Sustentar Agora E a água Desse sistema Aqui Eu vou depender Agora De encher O que vai acontecer Aqui Deixa eu pensar É Eu vou depender Da água poluída Dos É Tá bom Aí dá tempo De ir resfriando Vai produzindo aos poucos Olha lá Tá produzindo Ferro Bem na moralzinha Aqui também Para o começo do jogo Tá ótima Essa produção 100% De aproveitamento Do 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 minério De ferro Olha lá Geladinho Muito bom Gostando Gostando de ver Só que preciso de mais Uma planta do frio Falei que ia buscar E não fui Cadê Cadê Peguei ali Peguei ali Tô aqui Aqui Planta do frio Aqui Passinho E E Aqui Mais uma ali E mais duas Caramba Ponte Aqui Ali Vixe Vamos ver como é que tá a temperatura na base Pra começar a distribuir essas plantas do frio Parte dos banheiros tá Mais fácil que isso Oh Olha Mano O que é que eu estou indo buscar aqui Semente de caniço Tô louco Só é com falta de trabalho né Pra tá vindo buscar essas tranqueiras aí Tá Vamos fazer a parte agora aqui dos reservatórios Dá uma pauzinha aqui Pra armazenar essa bagaça Conservatório líquido Diário de ferro Certinho Ah Tem que ter um negócio ali pra me zoar né Bom assim Cabe muita água aí Trabalhar meu povo Água tá aqui Eu tenho como puxar Energia Mas eu preciso ir com alguém até aqui Que eu quero Eu não quero que aqui derreta Então eu quero que aqui derreta primeiro Se derreter aqui vai Doar tudo aqui Meu esquema Se alguém vem aqui rápido Vou abrir aqui ó Essa água ir lá pra baixo Eita Vai derreter Dois graus Não sei como não derreteu ainda Ah Não 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 Derreteu Caramba Boa Boa Na hora O que que tá acontecendo aqui A neve A água poluída não tá deixando a água passar Se não tá passando pra cá Se não tá passando pra cá água Abra aqui ó Aí se oxigênio Boa 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 É Derretendo né Eu sou já acumular O hidrogênio lá em cima E aqui eu posso fazer uma bomba aqui ó E abrir aqui só pra pegar hidrogênio Falei que ia derreter aqui com hidrogênio Mas nem precisou Ouvinho trabalhador E lá que ninguém ficou sufocado aqui E vai cair Milagre Tem gente preso ali né Tava preso Muito bom É Eu queria essa energia aqui pra Pra puxar essa água É Tem que descer lá e Uma escada Escada de granito Uma escada de granito Resolvo isso fácil Mas tem Térezinho bom pra pegar ali Abre aqui também Abre aqui Aí eu consigo colocar uma bomba lá embaixo Tenho acesso a essas plantas do frio Pete tudo Isso aqui eu tenho que desabilitar né Tá puxando coisa errada Constrói A bateria voltou a funcionar Pronto Acima de Primeiro Pronto Aí não puxa mais nada Pelo monte de tranqueira Só fazer um filtro Pulando água lá de novo Direto Aqui Aí beleza Começou a acumular água outra vez Agora a água tá mais quente ainda Como eles vão tomando banho Vai Eu posso Hum Não Não posso Que eu não posso jogar água poluída pra cá né Não poderia misturar os dois líquidos Na verdade eu posso sim Posso sim Tranquilo Quer ver Fissor de elemento Aqui Terrompedor de líquido Aqui Uma ponte Aqui Cana de abático Aqui Acabou Automatizado E peraí que faltou um negócio importante Aqui Aqui vai puxar água poluída Cuida Aceita Cuida Cuida Energia Tem que dar isso aqui antes dos canos Ah Faltou um cano Por que que eu fiz isso? Eu quero ligar Esse cano aqui Traz água poluída Aqui ó Conectar aqui Conectar Aqui pra eu usar O tempo inteiro A água dos dois lados A água aqui Não Peraí É uma besteira Essa água aqui É água poluída Tá certo? Tá certo? Uou Nossa Que susto que eu tomei agora Aí Os dois tipos de água pra cá agora Só que a poluída vem pra cá pro filtro E a não poluída E a não poluída vem pra cá pro Vai ser outro reservatório E aí eu vou ter dois tipos de água aqui dentro Refrigerando Vamos ver se vai funcionar Se não depender de uma água só Vai demorar muito nesse sistema E aqui já era pra eu ter fechado Vai resfriar nunca esse sistema Mas do outro lado tá congelado Chama um pouquinho de um pouquinho 45 toneladas de carvão Tudo certo? Aqui ele abastece sozinho Não preciso mais me preocupar Tá lá, tá produzindo E aqui o que que eu vou fazer? Contínuo Preciso de fóssil já, né? Pra fazer o negócio funcionar Tá Agora eu já tenho já minha produção de metal Tranquilo, garantida Resolver se deu certo Preciso pegar aqui uma Uma transição entre os banheiros Pra ver se funcionou Ok Vamos fazer a nossa salinha de descanso Tem energia agora tranquilo Depois aqui Errei aqui Beleza Depois aqui Depois aqui Já mais E aí Um garimito mesmo Bichinho tá um trabalhador, viu? Meus duplicantes nunca foram tão trabalhador assim não Aqui Fecha aqui Vou fazer duas salas de Agora eu tenho energia pra suprir a sala de 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 recriação Dormiram no chão Não sei porquê Por que que eles dormiram no chão? Nossa Faltou Então começa com Bebedouro de cada lado Um quadro em cima de cerâmica Depois vem um Bloco de escultura Um DJ boa Outro bloco de escultura Ah, mas não é esse material Tá errado o material Não sei por que que troca, né? Cerâmica Isso aqui eu tô fazendo pra que eu mantenha eles com Com cogumelo um bom tempo, tá? Fazer mais Cerâmica Se eu fizer a salinha de recriação Eu consigo aumentar bastante a moral deles E com isso eu consigo manter eles com cogumelo frito um tempão Posso fazer o berço de cerâmica também Mas depois eu vou fazer plástico Então, tanto faz Mais duplicantes Do outro lado, mesma coisa Colocar uma cerâmica aqui no contínuo, né? Produzir aí umas 20 toneladas de cerâmica Beleza Bloquinho Depois do DJ Boo Vem Liderama O arcade Liderama 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 Deu certo isso aqui? Quase deu certo Só faltou eu fazer aqui É, eu não preciso de desodorizador Porque o oxigênio poluído aqui Caso ele descer Aqui embaixo tem Deu certo, né? Temperatura da água 51 graus Água poluída Água normal 72 Tem água no sistema Então deu certo Tem que fazer a mesma coisa do outro lado agora Vou só finalizar isso aqui Tá ficando muito boa essa base Tô gostando muito do resultado Coloco aqui Coloco aqui Coloco aqui E a cafeteira Que precisa de Como não tem água suficiente no sistema Tá dando esse probleminha aí É bastante cerâmica Olha o tanto de cloro Já ia Uma beleza Já nem consegui produzir comida Assim, ó A comida tá baixando 85 calorias só 85 mil Espero que acabe essa água aqui Vou fazer aqui Um Sistema aqui Pra essa água Pra tirar logo Essa água daqui Começar a puxar a água daqui Beleza, hein? Olha a quantidade de água 10 graus Eita, nós Energia daqui Ou daqui, né? Olha aí É o daqui de trás, ó Eu fiz um cabo aqui Beleza, aqui Já fez o trabalho dele Já Isso aqui Já tá Bom tamanho Vou ter que fazer um esquema aqui É muita água já aqui acumulada É mais água Do que o que começa É que aquela água ali Também tá fria, né? Água poluída aqui Também tá fria Fazer o seguinte E Observatório ali Vou focar ninguém Por favor Mas no mesmo lugar O que eles estão Buscando aqui Que toda hora eles sufocam Trazer pra cá Pra respirar a germ Que ele não vai conseguir Chegar lá, não E você Também Vou resolver isso aqui Já, já Pera aí Se quer descer Então desce Vai Se quer descer Desce Vai lá Vai lá Vai respirar lá E Parar com essa brincadeira aí Toda hora Tá de olho Aqui Todos os trajes Cheios de oxigênio Oxigênio na base Bom Acabou de desconstruir Por isso Com essa zona Aqui de gases Já, já Eu vou ligar Os rádios E os fliperamas Eu preciso fazer Essa descida Que eu preciso Mandar esse Esse cloro Lá pra baixo E Conforme eu for Descendo Vai subir No oxigênio Poluído Com germes Então pra não Chegar na base Vou colocar um aqui E um aqui Desodorizador E eu vou passar o ferro Pro lado de cá Então já vamos Colocar o poste de bombeiro Pro lado de cá Vocês gostam de descer Então desce Foi de bola Temperatura Entrando aqui No meio Mudar o sistema Aqui também É Ideal Aqui 800kg De água Poluída Tá funcionando Esse sistema Aqui Ah Enquanto não Chega água Poluída Aqui Não sobe Água Pura É Isso Mesmo Alguém Vem aqui Produzir O ferro Pra eu ver Vamos ver Vamos ver Vai vir aqui Ah Não mandei produzir Do outro lado Também Tá parado Não Do outro lado Só falta água Vamos ver Como é Como é Vai funcionar Isso Aqui Carregou Tá parado Coluída Misturada 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 E Produzindo Mais Desperou Poluída Pra lá E aí Voltou Água Água 40 Graus Água Poluída 5 Quilos 85 Graus Deu certo Né Vou colocar Um desodorizador Aqui Que eu não Tô gostando Desse Oxigênio Poluído Aqui Não Fazer a mesma Coisa Aqui Agora Já 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 É parado Porque eu quero Fazer duas Cafeterias Cabe uma Aqui Por enquanto Vai levar o De carbono De carbono Lá Para baixo Fazer a criação De Draco Né Vou produzir Cogumelo Já já Eu posso Abrir Aqui Eu fiz tudo isso Para colocar A bomba Aqui Vou colocar Ela nessa Altura Aqui Só para eu não me preocupar Com o filtro Não Testeira Eu não me preocupar Com o filtro Eu tenho que me preocupar Com o filtro Porque uma hora Eu vou precisar Lama de ouro Lama de abático Quanto Quanto Por aqui Para eu poder construir Os filtros Essa entra Aqui Faz carvão Vamos lá Sensor Elemento Aqui Derrompedor de líquido Aqui Tá certo? Acho que eu fui Do lado errado Não, tá certo Tá bom Automatizado E o fio Vou puxar daqui O fio normal Água poluída Sei que não vai ter Tudo isso De água poluída Mas Amanhã ou depois A gente não sabe Se vai precisar De um reservatório Então Estou providenciando É claro Que esse esqueminha Que eu estou fazendo Aqui Nas refinarias Não é permanente Isso aqui É só para cá Para o começo do jogo Estamos no ciclo 100 Ainda Está ótimo Esse sistema Aqui Vou fazer um pouquinho De Como é que eu estou De Cerâmica 6 toneladas Vamos fazer um pouquinho De carvão refinado Carbona refinado Carvão 47 toneladas Uma torrada Nesse carvão Olha É Os duplicantes Agora Não estão conseguindo Lidar não Com a quantidade De trabalho Que eu mandei Para eles Alguém estressou Um pouquinho O Juan O Juan É inestressável Ok Construir tudo isso aqui Construir tudo isso aqui Beleza É isso aí Acho que está bom Por esse episódio No próximo episódio A gente continua Aqui com a parte É Está dando certo Aqui o esquema Eu coloquei Dois reservatórios E eles vão conseguir Suprir aí A demanda Vai caber 5 toneladas Em cada um Então Enquanto eu estiver Produzindo minério Deixa eu pôr em contínuo Aqui Enquanto eu estiver Produzindo minério Não vai travar O sistema Porque sempre vai vir Um duplicante Aqui operar Com duas plantas Do frio Dar conta De Resfriar Já está Esfriando Até demais Porque aqui O sistema Não está Vocês vão fazer A mesma coisa Que eu fiz Do lado de lá Para lembrar Na saída Do Fazer um filtro Na saída Para a água poluída Entrar no reservatório Beleza Mas deixa para o próximo episódio Que não Enrolar Já está dando Uma hora de episódio Já Está de bom tamanho Fiz bastante coisa Já providenciei Já o início Da sala de recreação No próximo A gente continua Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma